Olá, hoje vamos falar de um novo produto nosso, que é esse daqui. É um repetidor de GPS, ele é ideal para o ambiente indoor, onde você precisa trabalhar com calibração de rastreadores, teste veicular de GPS, algum equipamento que precisa do sinal indoor de GPS. Então nós estamos aqui no nosso laboratório, aqui no ambiente indoor, pode ver que a gente tem aqui 21 satélites traqueados, 10 em uso, e nesse outro aqui 10 visíveis, 9 traqueados. Aqui a precisão depende do celular, do fabricante do celular, aqui a constelação de satélites. E nesse ambiente aqui, o repetidor está ligado, vou desligar o repetidor por algum momento e vou religar novamente. Vou desligar agora, hein? Vou só acerto aqui para ficar bonitinho na imagem. Vou desligar o sinal do repetidor, tá? Como nós podemos observar, o sinal foi desligado do repetidor, você vê que o nível caiu em dB aqui, dos dois, né? A quantidade de satélites visíveis continua, mas as traqueadas aqui diminuiu, ó. E pode ver que o nível está quase o piso de zero aqui, desaparecendo, né, praticamente. Tá vendo, ó, que já zerou, ó, só temos agora 5 visíveis aqui. E é isso aí, um produto de alta qualidade e alto desempenho aqui. Construído pela nossa engenharia, empresa com mais de 7 anos de mercado. Degradou, né? É que esses receptores hoje são muito ótimos, né? A sensibilidade dele chega a ser menos 150 dBm. No mesmo ambiente do óleo, permanece um pouquinho de sinal ainda. Agora eu vou religar o repetidor. A gente vê o que acontece aqui. Vou religar o repetidor, hein? Como nós podemos observar, o nível aumentou aqui, né, ó, até menos 150 e 1 dB aqui. Aqui também aumentou, ó. E a precisão depende do fabricante, né, ó. Aqui é um aplicativo que a gente pode gerenciar. Quais são satélites traqueados. E a nossa antena doadora aqui, ela tá do lado da empresa, aqui do lado da janela. Se tivesse no teto, ia pegar muito mais satélites aqui com amplitudes maiores também. E é isso aí, ó. Produtos de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui. Pra uso indoor. Ele acompanha aqui duas antenas, né, uma fonte e o repetidor. Que você capta o sinal externo, amplifica e projeta ele novamente internamente aqui. Isso vai te permitir mobilidade. Pode ver que você tá ligado em nada, né, os receptores aí. Você pode calibrar o seu equipamento, testar, ver se funciona, se não funciona. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos aí. Gostou aí, ó. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários. Somos uma empresa com mais de sete anos. Gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima, hein. Valeu, gente. Um abração aí. Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.